Uma princesa sabe usar uma colher Tem mil sapatos pra escolher o que quiser Tem conduta exemplar, é discreta ao jantar E demonstra interesse para ouvir Uma princesa nunca esquece de sorrir Pés delicados ao dançar, o protocolo respeitar Goste ou não, a solução é dizer sim Sua postura, por favor, mais elegante que uma flor Saber curvar e sempre acenar assim O seu porte é perfeito, sem mania ou trejeito A cabeça vira devagar Eu viso Caminhando com cuidado, um sorriso delicado O que sente nunca demonstrar Voar! Uma princesa sabe como se portar Uma princesa nunca pode descansar Ser paciente e sorrir Ter elegância ao dormir Quando falar, saber mostrar erudição Condes e lordes conhecer Mil instrumentos aprender Ser afinada pra cantar qualquer canção Canção E o seu lindo olhar Nos faz sonhar Não importa onde for Então Tudo é inspiração Que perfeição Ela é como uma flor Pés delicados, sim É hora de dançar E disposição Atende-se alguém chamar Sempre pronta para o que acontecer Sua postura, sim A postura, por favor Um bolinho, assim Tenha sempre bom humor Esperar a hora certa pra dizer Uma princesa não precisa cozinhar Uma princesa sabe como encantar Uma princesa não precisa cozinhar Ou, uma princesa não precisa cozinhar